Fala aí, nação São Paulina, ligado aqui no canal SPFC 100%, aqui é o Beis e estamos de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor do Morumbi pra você aí de casa. Pablo Purluan, vou te contar toda a verdade sobre essa história e se há possibilidade de fechar negócio. Daniel Alves fala sobre ter ou não mágoa do São Paulo, fica até o final, não saia por nada. Rigoni volta aos treinos e pode jogar já nesse final de semana, também te conto sobre o Caleri. E também tem zagueiro voltando aí aos gramados. Tudo isso e muito mais de quanto a partir de agora, se você se interessou deixa o like, se inscreva aqui no canal se não for inscrito, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos pra você não perder nada do que rola no mundo do Tricolor do Morumbi e nem o vídeo aqui deste canal. Sem mais relongas, roda a vinheta aí, editor. Bora pras notícias! O zagueiro Valls se comemorou aí a volta dele a campo, né, nessa quarta-feira pela manhã. Ele calçou as chuteiras aí, fez um leve trabalho com bola no gramado. E registrou em vídeo esse momento aí que pra ele é muito importante. O jogador está há um ano e meio mais ou menos aí parado em recuperação de uma lesão muito séria que ele teve em janeiro do ano passado enquanto servia a seleção sub-23. Valls se rompeu aí o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. E esperava que ele voltasse, né, gente, entre seis a oito meses mais ou menos. Porém, teve aí mais duas cirurgias pra ele fazer e acabou que ampliou aí o prazo de recuperação. O clube não confirmou ainda alguma data para a volta do zagueiro, mas ele só volta no ano que vem, isso é certo. Mas já é um bom começo aí essa atividade leve no gramado que ele fez hoje, né, rapaziada? Estamos aí na expectativa, na torcida pela recuperação do atleta, né, dessa grande joia do São Paulo. O São Paulo voltou a treinar hoje pela manhã visando o confronto de domingo diante do Internacional de Porto Alegre aqui no estádio do Morumbi. A grande novidade ficou por conta de Emiliano Rigoni, que fez aí seu primeiro treino com o grupo. Após a lesão aí, né, gente, ele participou da primeira parte da atividade e depois fez um trabalho específico com os preparadores físicos também no gramado, também foi por refis e etc. Rigoni está há mais ou menos 15 dias sem atuar e corre aí contra o tempo para se recondicionar fisicamente para a partida aí, para estar à disposição do Rogério Senna nessa reta final de Brasileirão, né? Inclusive o Senna não descartou um trio de ataque formado por Luciano, Rigoni e Caleri. Um ataque dos sonhos, né, gente? Pelo amor de Deus, um baita de um ataque. Caleri segue treinando em separado, né, ele até foi para campo, mas não treinou com o grupo. Ele teve aí um edema na coxa, mas não foi detectado nada de grave, o que pode adiantar aí sua volta aos gramados. Para o jogo contra o Inter, existe a chance de Caleri e Rigoni voltar. Muito mais o Rigoni, porque já voltou ao trabalho com bola e tal, com o grupo antes, né? Mas não tem nada garantido, não. Luan e Galeano seguem em tratamento no Refis, juntamente com o volante William. Vamos aguardar para ver aí até o final de semana se voltam ou não. Hoje, sem clube, Daniel Alves está curtindo as férias adoidado, né? Mas não deixa de falar de São Paulo, não. Não deixa o São Paulo escanteado. Ele quer falar de São Paulo. Em sua rede social, ele estava aí respondendo algumas perguntas dos seus seguidores. Aquela caixinha de perguntas tão famosa que dá o que falar, né? Daniel Alves aí nega qualquer chateação, mas diz aí que gostaria que as coisas fossem diferentes. Sobre sua saída do São Paulo, na hora que ele disse, abre aspas. Não fiquei chateado com o São Paulo. Gostaria que o final tivesse sido de uma maneira diferente. Mas como bons seres humanos que somos, nem tudo sai como planejamos. Mas sempre agradecido, fecha aspas, disse Daniel. Por fim, ele falou se jogaria ou não por outro clube rival do São Paulo. Se liga. Meu Deus, né? Daniel Alves fez biquinho, saiu brigado, exigiu jogar como meia. Não chegou nem a jogar 100 jogos pelo clube. Vai receber 18 milhões de reais e ainda é tricolor. Imagina se não fosse, hein, rapaziada? E tem gente que defende ele ainda. Esse que é o mais incrível. Tem gente que, né, gente? É unhas e dentes pelo Daniel Alves. Não pode falar mal dele que se dói. E a pessoa se diz São Paulina ainda. E ele também. Olha só. Se merecem, né? Ontem bombou uma possibilidade de troca aí de dois renegados em seus respectivos clubes. Trata-se de Pablo e Luan. Ambos vivem péssima fase aí. O Luan no Corinthians, o Pablo no São Paulo. A possível troca agitou a torcida São Paulina na web. Mas deixou uma pulga atrás da orelha, né? Será que vale a pena trocar um pelo outro? Um pereba por outro, gente? Luan ganha quase um milhão de reais por mês lá no Corinthians. E tá muito mal. A torcida não aguenta mais ele lá na torcida do Corinthians. Já Pablo recebeu um aumento salarial aqui no Tricolor. E não está. E nunca esteve, na verdade, nas graças da torcida São Paulina. Uma troca antiga que deu certo é o principal fator para que se possa pensar em uma troca Pablo por Luan. É aquela troca de Jadson por Pato, que deu muito certo para os dois clubes, tá? O Pato veio aqui, o São Paulo pagou metade do salário, né? E tal. Conseguiu, deu certo. Nessa temporada, o Pablo fez 37 jogos e marcou 13 gols pelo São Paulo. Já Luan fez 29 jogos, 4 gols e 2 assistências pelo Corinthians. Internamente não se fala sobre essa troca, né? É coisa de torcedor e rede social, né? Que é uma ótima combinação para uma especulação. É o que a gente já sabe, já é de lei. Isso acontece direto. Você aceitaria essa troca de Pablo por Luan do Corinthians? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Lembrando que, como falei ontem, a diretoria de São Paulo pensa sim em negociar alguns jogadores no final do ano. E também prepara alguns nomes para que sejam usados aí como moeda de troca. Trazer aí outros reforços e usar alguns jogadores como moeda de troca. E pode ser sim o caso do Pablo, mas não sei se viria o Luan no caso, né, gente? Você aceitaria o Luan no São Paulo? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Como eu falei, se for para pagar a metade do salário que ele ganha no Corinthians, até vai. Esse é o vídeo de hoje, rapaziada. Se você gostou, deixa o like e se inscreve aqui no canal se não for inscrito. Ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Para você não perder nada do que rola no mundo do Tricolor do Morumbi. E nenhum vídeo aqui desse canal. Forte abraço a todos vocês. Até o próximo e eu fui.